MÚSICA MÚSICA David, você quer... Não, agora a gente vai começar atacando, senão eu já queria 5 no spawn já. Eu mato os 5 lá, pô, não seja por isso. Ah, então beleza então, eu entro e mato os 5 lá. O time, não precisa jogar não, beleza? Pode cair, pô. Ah, tá. Bom, eu e Julieta. O RD, tampa o vídeo aí rapidinho, só pra eu abrir o sorvete aqui. Nossa. Você ouviu o que o meu irmão falou pra você, né? O que esse cara falou aí? Eu não deixava não aí. Fala alto aí. Ele mandou você falar alto. Você ia tomar um tiro nessa boca, eu sou seu arrombado. Ele falou que você ia tomar um tiro na boca. Ele te chamou de arrombado. Ele te chamou de arrombado ainda. Ele falou que você é noob no R6, porque ele sabe. Ele falou que você é noob no R6. Oh tu tá tão, tão linda que esse Rabetão. É surdo também. E você é noob e não é R6. Precisamos encontrar a mão. Oh tu tá tão, tão linda que esse Rabetão. Chamou pro xizu, hein? Só não vou porque eu só jogo no PS-5. Galera que tá no chat aqui da live Só pra hashtag rapetão, hein Do Alice E o RD é aquele monstrão que acha as duas bombas E vai entrar e vai matar o time todo Quem confia fala RD, eu confio RD, eu confio Ah, mano, por que a gente foi nascer aqui? Agora eu vou ter que descer aqui, ó Oxe, eu também aqui Em cima aqui, não desci É, vai todo mundo pra aqui, tá bom então Filhinho de ano, hein Os cinco Aí, saco, já chega metendo a cara ali Já toma um pro Capcom, já Vai também, mira Ah, a bala acabou, mano Pois é, Zé pequeno Oxe 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 O InGames, quem deixou você matar alguém? Eu falei que eu ia querer o cinco, cara Só deu pra pegar três Ah, desculpa Desculpa, você passou o batismo no outro lado? Só deu pra pegar três Caraca, velho Matou eu quantos? Três Mas agora você quer o cinco no spawn? Só falar Cinco no spawn, só tem quatro do outro lado Ah, eu tô com o meu Jagger, esse filho da mãe Tem cinco, tem cinco Não, beleza Agora caiu o spawn, hein Se não for spawn, não sai nada Cinco no spawn, não vou garantir E aí, Thiaguinho Suave, parça Eu nem vi o pessoal subindo a hashtag rabetão aí, pô Tava jogando, galera Foi mal Tô de boa, sim, Vitor Bonfin Tô de boa, meu querido Caralho, borracha, mano Conceado, a gente não tá mandando salve Porque a gente tá gravando, tá bom? Valeu aí por ter avisado, valeu? É porque também que eu, galera Vai ser se concentrar um pouquinho Mas também a gente pode ficar brincando aqui, velho Hoje tu tá tão, tão Não tá brincando nada, não Cara, tem filho e irmão Tem um irmão Chato pra caralho Chato pra caralho, moleque E é viadão Fogado, hein Aí eu não deixava Falou que seu irmão curte e é viadão Dez segundos restantes Vai deixar, vai deixar? Restam cinco segundos Comunicado A área da bomba foi comprometida Os inimigos localizaram uma bomba Oi, tu tá tão, tão Cadê, cadê? Ah, mano, não nasceram aqui não, velho Nasceram o principal Principal? É Vamos lá então brincar com ele Opa, por aqui é melhor O que acontece, Zé Pequeno? Ah, mano Eu vi eles Tá louco Oh, mas quem que foi o desgraçado Que atirou na Ashe Na hora que eu ia dar um headshot nela Olha onde que a Ashe tá Foi a Ashe que me matou, olha Eu ia dar um headshot nela Mas tiraram nela Que ótimo Tô vindo aqui, oh Oh, oh Oh, pé de pano, pé de pano Olha a boca Não queria matar ninguém nessa mesmo Espera Espera Nossa Ah, veio de baixo Vai que O time deles tá vindo com tudo, então querem vingança Querendo mesmo Troca no céu, onde é que eles estão? Rebundo carregadores Vai pegar o David pelas costas Teu cu? Ah não, tu não Eu também, tu também Espera Mas vai ser o Milt ali Oh, dá uma olhada aqui, oh Que bosta, velho Milt, a sua direita tem, mano Subi na escada aí Por que você jogou duas câmeras na mesma sala, o Ingame? Eu esqueci Por isso que eu falei que bosta Oh, meu Deus do céu Marca, olha aqui Marquei Oh Entraram lá atrás, hein Aí embaixo Aqui, ó Marca a termite Tá socorrendo Deitei, eu acho Deu 50 pontos Tem um cair Tem um cair Tem um cair Tá caído ali Lá na frente Onde você tá mirando? Já era Pegaram Termite tá aqui, ó Termite tá na marcação Termite é ruim, termite é ruim Cuidado com as costas aí, Milt Pula aí, pula aí, pacho Isso, ele vai vir aí na sua reta Milt, você tá com o DeFuse aí, ó DeFuse tá do seu lado Termite ficou andando um lado com o outro, velho E o Boca, tá onde? O outro eu tô procurando aqui, parça Só esperar Vou marcar agora Deixa ele aparecer Perto de você, Milt Vou marcar Eu tô ouvindo o passo aqui na minha esquerda, pô Como é que tá lá? Tá aqui comigo, gente Nossa, você é louco? Tá aqui comigo, gente Pô, eu tava ouvindo os passos aqui na escada dele Não, não, não Olha essa aqui Não entendi Não, não, só olha Tá ouvindo na esquerda lá Ah, tá ali, ó É porque ele tava em cima da câmera onde eu tava Eu tava na câmera, ele tava em cima da câmera Tipo, andar de cima Obrigado, obrigado Toma de sledão Sledão bonitão A gente tem que jogar com todos os que tem traje, né, galera Ah, vamo Vamo todo mundo de recruta Vamo Pode ir Vamo Pode ir Não A gente tamo atacando? Vamo Vou discutir em pistola Tamo dois Tamo dois de vantagem Recrutão 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 Go-go Pacho Pacho Recrutão aí Go-go Tio Recruit Oh Go-go Power Ranger Go-go Power Ranger Power Ranger Amarela Go-go Power Ranger Galera, eu não tenho filho É meu irmão, pô Pou Seu Gabriel Esse é o filho mais novo do Asi Vem cá É embaixo Mesmo canto É embaixo Ô, seu bosta Vem cá Nossa Google Power Ranger Go-go Vamos ver Tcheka Tcheka Vai Vai Não é Tcheka, tá? É Tcheka 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 Galera, que é tcheka Errou, não pegaram meu drone Vamos lá ser bico, hein Bico, galera, geral bico, beleza? Beleza, vamos lá ser bico, então Ah, merda Bico do seu boga Caraca, meu recruta Tá pesado igual o Hulk Que isso? Já faleceu um aqui, velho Faleceu Esse Alice é bom demais Ó, tem um lá da frente, ó Morreu, já Ai, game, seu bosta Ué, eu dentei Sai, ô Você deve recuperar o desativador Vai daqui, vai daqui Ah, mano, tá até peitado na minha frente, ó Entra mirado no cantinho Pequeno Ooooo Errei Open T, Checa Ó, bem no cantinho, ó lá, ó lá, vai lá, vai lá Que burro, velho Eu chegava lá e dava uma escudada nele Nossa, olha os escudão, hein Cê é louco, tio Ih, quem ganhou, quem ganhou? Cê é louco É nóis, nóis, é pequeno To love again To love again